Uma mulher foi esfaqueada durante uma tentativa de assalto hoje pela manhã lá na Avenida São João. Caída na calçada e com ferimento no braço, mais uma vítima da violência aqui em Londrina. Nilda Costa Leal, de 45 anos, foi esfaqueada durante uma tentativa de assalto. A vítima estava chegando ao seu local de trabalho na Avenida São João, zona leste aqui de Londrina, quando foi abordada por dois bandidos numa moto. Durante o assalto, os magnais tomaram a bolsa dela e ainda a esfaquearam. Dona Nilda foi atendida pelo SEAT e foi encaminhada ao Hospital Zona Norte. Isso é um ferimento importante porque a faca transfixou o seu braço e provavelmente afetou algum tendão que vai prejudicar os movimentos da mão. Ela está apresentando já dificuldade em movimentar os dedos ali? Isso, ela já tinha alguma dificuldade em movimentar o dedo, movimentar a mão e sentia muita dor nesse manejo. Chegou a perder muito sangue? Perdeu bastante sangue devido ao ferimento ser bem profundo. Os assaltantes não foram encontrados. Eles fugiram logo após o crime. Essa moradora da região viu toda a ação dos acusados. Meus cachorros estavam latindo muito, ela deu uns três gritos, né? E aí eu achei que era um cachorro que tinha passado na rua. As pessoas andam muito aqui, né? Mas não, eram dois motoqueiros, uma placa preta sem moto, né? Com boné, com capacete, não dá para identificar porque foi muito rápido. Eles cortaram a bolsa dela, pegaram a bolsa dela e deram duas facadas no braço dela. Roubos no bairro são muito frequentes, segundo a dona Rosângela, que mora há muitos anos no local. Mas, segundo ela, nenhum dos casos anteriores foi tão grave. Eu tenho seis anos que eu moro aqui e eu nunca vi isso acontecer aqui. Não dessa forma, já vi roubar. Já corri para não roubar minha bolsa, mas assim, esfaquear, matar essas coisas, tentar... Não, nunca vi. A polícia militar vai analisar câmeras de segurança nas proximidades para tentar encontrar os acusados. A população pede mais segurança na região. Está difícil aqui em Londrina. Está difícil. Eu trabalho cedo, eu pego o ônibus cinco e meia da manhã todos os dias e eu morro de medo de ficar no ponto. E o ponto é pertinho da minha casa, mas eu tenho muito medo. Aqui está difícil você andar na rua. Esses bandidos se aproveitam de um local bastante movimentado como é esta, Avenida São João. Na semana passada, na sexta-feira, nós fomos lá pela manhã também, ocasião em que um criminoso foi preso, foi detido por populares depois de uma tentativa de assalto. Roubou um celular também e agora essa mulher que foi esfaqueada, o cara deu uma facada para sair do outro lado aqui. Tamanha covardia, a força do golpe no braço dessa senhora. Mulher trabalhadora. E esses marginais desapareceram. Agora os moradores ali de prédios, vizinhos que têm essas câmeras de segurança, pega essas imagens, mande para a polícia civil ou mande para nós aqui, para que a gente consiga colocar as imagens desses bandidos no ar e a polícia os prenda. Antes que eles vão acabar matando outras pessoas aí, vão acabar ferindo outras pessoas ou matando alguém. Se você tem, de repente você é dono de um estabelecimento comercial que tem esse esquema de segurança e viu que tem, manda para mim 99614-3387. 99614-3387. Não vou falar quem é a sua empresa, não sei o que você queira. O que a gente precisa é de auxiliar e ajudar o trabalho da polícia civil e da militar também. Antes que esses marginais voltem e de repente a próxima vítima seja você ou alguém da tua família. Esses caras estão muito ousados, hein? E na sexta-feira à tarde teve um adolescente que foi esfaqueado na Zona Oeste, levou uma facada no braço também durante um roubo, para roubar o celular dela. Rapaz, você não pode andar com o celular mais. Andar com o celular tem um vagabundo querendo levar o teu aparelho ou querendo levar a tua vida por causa de um aparelho de telefone. Então, vamos lá.